Meu irmão, eu acho impossível que qualquer missão vai ser mais difícil do que essa última, velho, na moral. E o pior de tudo, que eu ainda tive que gravar duas vezes, porque por algum motivo o meu arquivo só tinha metade da gravação. Não sei porque deve ter interrompido no meio do caminho, eu não reparei igual um idiota e tive que fazer de novo a missão impossível. Mas vamos aqui, vamos avançar. Batalha do Bull, já é assim que fala? Não sei, mas vamos ver qual é. Seis semanas se passaram desde que o Turner foi morto e eu fui promovido. É Natal. Estamos nos embrenhando na floresta de Ardenas, na Bélgica. Está tão frio que estamos mijando cubos de gelo. A luta vai ser ferrenha. É, Arden Forest, esse daqui é um mapinha que eu acho legal no multiplayer, cuzão. Será que vai ser maneira a missão? Depois que o Turner se foi, perdemos nosso defensor. Eu juro, Hazel. Eu quero voltar pra você como um herói. Agora que o Pearson está no comando, eu posso não voltar pra casa. Feliz Natal, Turner. O Pearson transformou o garoto da fazenda aqui em cabo. Imagino o que você acharia disso. Provavelmente que você é o mesmo saco de bosta, Hielo. Não é hora disso. Ao Turner! Ao Turner! Filho da puta sortudo. É sempre o primeiro, não é? Continua de olho em mim. Se divirta essa noite mesmo, rapazes. Porque amanhã, quando o comboio passar, vocês vão estar na linha de frente defendendo ele. E o Turner não vai estar lá pra defender vocês! Calma. Você é um cabo agora, né? É, vamos ver como essa merda é fácil. Vá em frente. Só me dá um motivo. É, é o que eu pensei. Servi com aquele homem por seis anos. Seis! Feliz Natal, porra! Os comboios estão vindo e cabe a nós garantir que cheguem ao Reno. Agora, tudo o que temos que fazer é sobreviver ao frio. E o Pearson? Belas botas estudadas. Parecem novas. Sim, ele pegou de algum suplente. Obre garoto, congelou até morrer. Se o Pearson não fosse tão mesquinho com as requisições, eu não precisaria roubar. Tudo bem. Elas não estavam fazendo bem nenhum ao suplente. Onde está aquele garoto da fazenda que conheci? Se você souber, me avisa. Feliz Natal, hein, pessoal? Ah, é. É, é. O que eu iria querer ficar perto de uma lareira quentinha com a minha garota? Se eu posso ficar aqui congelando a bunda com vocês? Ah, merda. Ele está vindo. Aielo, volta para a metralhadora. Sim, sargento. Sargento, algum casaco ou cobertor extra? Você parece bem para mim. O bunker leste foi albejado. Pegue uma caixa de munição, vai reabastecê-los. Eu levo essa munição. Aielo vai ficar sem. Bem, então acho melhor fazer e cada disparo valer a pena. Caralho, meu irmão. O cara já era um cuzão. Ele está se tornando o cuzão maior da vida dos cuzões, velho. Ele está virando o Jeff. O maluco virou um escroto, velho. Ninguém mais quer saber do cara, cuzão. Já vi que ele vai virar herói no fim das contas. Quer apostar? É um escroto. Todo mundo começa a ter birra. E aí chega uma hora... É aqui que eu tenho que entregar? Não, é para lá. Aí chega uma hora e o cara fala assim... É, eu vou ser um herói e vou mudar o pensamento de vocês. Vocês acham que eu sou cuzão? Então eu vou provar que eu sou foda. Já tenho certeza que ele vai dar uma de herói em algum momento. Tomara que ele se mate também, igual o Turner. Consegui munição, caras. E aí, vai querer ou não vai? Vai me deixar aqui esperando? Ah, os caras têm uma árvore de Natal, cuzão. E é maneiro, hein? Caralho, onde? Aqui, ó. É para acabar, eu acabo. Calma aí que não está pegando os tiros. Ah, pegou um, pegou um, pegou um. Calma. Nossa, tomei um pipocão na hora que eu fui mirar no cara. Boa, foi mais um, foi mais um. Caralho, eu não consigo saber de onde eu estou tomando dano. Os caras são bons de mira pra caralho, cuzão. Deixa eu ver. Deixa eu dar mais uma cara aqui. Já foi. É, cuzão. Não sei o que rolou, o que é isso aqui. Um mementozinho, olha isso na cara dura ali. Eu estou ignorando. Deve ter umas 50 mil missões que eu não faço nada. Tem mais gente chegando aí? Avisa que eu dou tiro, hein, cuzão. Ih, bicho, o clima está tenso pra caralho. Tem mais, tem mais chucrute por perto. Estou sentindo isso. Pra onde eu tenho que ir? Pra ali, está ok. Fala aí, Pearson. Ah, o Pearson está aqui dentro. Esse é o Howard. Prazer em conhecê-lo. Desculpa, eu não esperava trabalhar com um engenheiro tão bom. Howard fazia parte da companhia que tomou a colina. Não acredito que deixem eles lutarem. Ah, sim. Eles nos deixam até morrer. Agora, com este comboio passar, os chucrutes vão abrir as portas do inferno. Não tínhamos reservas a caminho? Somos os reservas. Sargento, precisamos de suporte aéreo. Olha isso. Daniels acabou de lembrar que era um carro. O rádio funciona. Sim, eu não contaria com a ajuda. Nossos pilotos estão ocupados. É, cuzão. Vamos ver o que eu tenho que fazer. É, proteger o comboio. O que é que é isso aqui? Mais um soldado. Mais um sargento. Eita. Eita. Como é que eu vou proteger o comboio, velho? Olha, tá explodindo. Ah, eu tenho que ir ali pra frente. Ih, caralho. Vai me dar dano. Será que eu consigo ir pra lá? Agora? Agora? Já explodiu aqui. Não vai explodir duas vezes no mesmo lugar, né? Uh, dano. Uh, caiu a árvore na minha frente. Cheguei. Cheguei onde eu precisava. Eu e o Zuz, porra. Tá, e aí, Zuz? A gente vai ficar... Eu tô de cabeça baixa. Tô esperando que você decidir o que a gente tem que fazer. Aqui, amiguinho. Eu não protegi comboio nenhum. Deu merda geral. Se a minha missão era essa, eu falhei. Reagrupes com o Pearson. Eu já tô de saco cheio do Pearson. Tá na hora de você ser herói e se matar também. Oh, nossa. Eu sou foda, viu? Deixei meu cargo. Foda-se. Eu deixei minha mulher e meu filho, porra. Vamos direto pro rádio. Eu não vou nem pensar. Só corre. Só corre, filho. Nem olha pro lado. Se tomar tiro, tomou. Opa. Quase que eu levei umzinho. Calma aí. Tem um aqui. Calma aí que eu vou dar uma limpada aqui rapidinho antes. Não deu, não deu, não deu. Retiro, retiro. Aí, caralho. Lá mora você. Fala pra caralho. Tô chegando, porra. Ele tá destruído. Isso vai levar um tempo. Mantenham eles ocupados. Falar é fácil. Só feijão rala. Ah, merda. Só apertei o tiro antes. Problema não. Tem gente vindo por aqui. Errei. Meu Deus, porque eu sou tão ruim de mira. Como é que eu tô um tiro nos caras e os caras não morrem? Caralho, o cara deu os porno aqui. Quase me levou. Meu Deus do céu. Eu tava agachando pra me rilar. E tomei no cu. Cadê os caras? Cadê os caras? Mano, por aqui vai ser meio tenso. Deixa eu vazar aqui. Deixa eu vazar pra cá. Isso. Isso. Ali é chuprute, é. Tem lá no fundo. Tomou tiro. Tomou tiro. Tomou tiro. Caralho, eu tô ruim de mira pra caralho, meu irmão. Deixa eu me relar. Deixa eu me relar. Cadê os caras? Tão aqui, ó. Como é que não morre com tiro desse de sniper, velho? Isso aqui é um cara não, mas aquilo ali é. Já foi. Beleza. Tem mais vindo. Tem mais vindo pelo lado. Tomou na testa. Pô, não preciso dar tanto reload não. Essa sniper tem 10 bala aqui. Vai ficar deitadinho. Vai tomar. O outro ali tomou também. Nem viu da onde. Cadê? Tem mais. Tem mais. Tem mais pra cá. Opa, tinha um aqui. Tem um fugindo lá no fundo. Como é que ele sumiu? Nossa, que pipoco bonito, hein? Au! Au! Tomei um tiro no rabo. Já dá aquela relada. O que eu tenho que fazer aí? Rover John, Rover John! Aqui é o Dagwood White 5 solicitando suporte aéreo próximo, câmbio! Copiado, Dagwood White 5. O suporte aéreo já está designado para suporte aos bombardeiros. Sem estimativa de tempo, câmbio. 509, aqui é o comando. Temos um pedido de emergência para o suporte aéreo. Junte o seu esquadrão quando atingir a área alta. Copiado. Assustaremos quando esses bombardeiros estiverem em segurança. Caralho, eu vou pilotar avião. Estamos a 3 minutos da localização do UOL. Vamos manter o combateirozinho. Demorou. Aqui é o antiaéreo a caminho. Fazendo manobra... Mouse para inclinar. Olha isso, olha isso. Que porra de dificuldade estranha, hein? Muito esquisito pilotar isso com o mouse. Muito esquisito pilotar isso com o mouse. Eu estava todo feliz que eu ia pilotar, mas é esquisito demais. Tem que descer, pô, mas... Inverter controles de voo? Não, eu não quero. Por que você está me pedindo isso? Se eu quisesse, eu já tinha invertido. Eu sei apertar a ESC. Agora eu não sei se eu tenho que ir para baixo com aqueles aviões de baixo ou se eu tenho que ir para cima. Por que você está andando de lado para um lado e para o outro? Eu só voltei para baixo. Eu não consigo ir para aqueles... Para aqueles ali de baixo. Aí ele me manda ganhar altitude. Olha, muito ruim isso! Puta que pariu! Eu boto para cima e ele vai para o lado. Ele gira, ele faz de caralho. É muito sensível. Ganha altitude. Eu estou ganhando. Naquela hora eu ganhei altitude e ele me mandou voltar para a missão. Aí eu desci. Aí ele me manda voltar para cima. Aí eu fico perdido. O que eu tenho que fazer? É só esperar? Eu tenho que atirar nesses aviões na frente? Vamos nos aproximar da frente do grupo de voo. Está acelerando com W. Ok. 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 Estava freado. Tinha que me aproximar dos caras aqui só. A aeronave é as duas horas. É aqui. E batiram o cara. Ah, meu Deus. Tem que atirar nesse maluco ali. É isso? Pegou. Nossa, mas é difícil, hein? O cara não cai. Agora ele caiu, né, pessoal? Vamos voltar aqui. Porque aqui em cima tem um. Meu Deus. É muito ruim controlar esta porra. Já mandei mais um para o caralho. Vira aqui. Dá uma acelerada. Vem mais nego aqui, ó. Não consigo acertar. É muito difícil controlar isso aqui, mano. Muito bosta. Ah, dei uma alocada no cara boa aqui. Pô, bem melhor pilotar assim, cuzão. Aí, já foi pro caralho. Já foi pro caralho. Já foi pro caralho. Agora foi. Agora foi. Eu estou virando para o outro lado. Por que você está virando sozinha esta porra? Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. É pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Meu Deus, que avião horrível. Na moral, muito ruim essa mecânica de avião aqui. Aquela porra do teu cu. Estou mal conseguindo pilotar a porra do avião. Aí, finalmente, o cara foi pro saco. O outro já está ali no fundo. Deixa eu dar uma acelerada pra chegar nele. Já foi pro caralho. Acho que já foi todo mundo pro saco. O maluco pegando fogo ali do meu time. Cai aí, amigo. Eu estou de boa. Porra, estava todo emocionado que ia pilotar o avião. E é uma aposta. Como é que eu volto pra missão? Ah, é pra cá. Porra, vai dar merda. Eu... Não estou entendendo nada desse jogo, viu? Toma, eu estou indo atrás do maluco aqui. Ele não quebra aí. Caralho. Vai pro cacete. Como é que tem outro aqui? Por que eu não posso virar com W, né, mano? Já foi mais um pro saco. Onde é que tem mais? Onde é que tem mais? Meu Deus, é muito ruim, velho. Na moral, eu sei que eu estou chorando demais, mas puta que pariu, velho. Que trocinho horrível. Aí, já foi mais um pro também. Aqui tem mais. Cadê? Aqui, olha. E o cara aqui agora? Os mates já foram pra cima dele. Ele já foi destruído. Olha, 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 olha. É muito ruim. Já foi pro saco. Tem outro ali. Tem outro ali, olha. Tomando tiro. Deixa eu dar uma acelerada aqui pra que os caras pararem de sentar tirini. O dali tá pegando fogo, mas não morre. Já foi pro caralho. Explodiu. Explodiu junto com o Geralt. Tem outro onde? Aqui sim. Tomar uns danos ou não vai, cuzão? Ahn? Cai não, mano. Cai não. Segura as pembas aí. Esse daqui vai cair. Esse daqui... Pesceira da puta. Olha o que que eu li? Ele tá me dibrando. Já foi pro caralho. Foi pro caralho. Tem mais ainda me atacando? Tem. Caralho, olha a merda. Olha só a quantidade de antiaéreos. Vencei, vencei, vencei. Olha a quantidade de antiaérea. Tá, doi altitude. Deixa eu dar um tab aqui pra ver se tem algum lugar pra ir na missão. Vem. Tô tomando dano por trás. Aparentemente não tem mais ninguém. Oba, oba. Tem gente vindo por aqui. Vamos pra cima. Vamos pra cima deles. Agora que eu colo nos caras, para de atirar. Aí é muita putaria, né? Meus caras. Ah, mas é muito ruim, viu? Meu Deus do céu. E aí, vai? Caiu ou não vai? Porra. Tem mais aqui. Deus, cara. Eu só tô vendo isso aqui. O cara ainda veio pra cima de mim tirar uma onda ainda. Ah, mano. Esse avião é muito ruim, na moral. Eu não quero mais pilotar isso aqui, não. Chega. Essa missão já acabou, né? Você dá um toquinho pra cima e ela não para de ir nunca, velho. É horrível de controlar. Eu não sei porque que eu não posso controlar com... Porra do WSD, velho. Todo avião do mundo eu controlo assim, velho. Aonde tá essa porra passando por cima de mim, ó? Tomar, vou tomar, vou tomar. Vai, tira agora. Agora que eu botei o cara na mira. Caralho, tem mais aqui. Tá quase todo mundo indo. Pare com o fogo amigo aí. Você quer que eu atire em quem? Os caras ainda na frente que eu posso fazer. Loquei o cara bonito. Aqui, aqui, aqui. Aqui tem mais, aqui tem mais. Não sei nem o que que houve. Não sei nem o que que houve. Parece que acabaram os aviões. Ah, tem que seguir aquele bombardeiro ali. Tá isso, me tira desse avião. Puta que pariu, finalmente. Rover John, Rover John, aqui é o Dagwood White 5. Estamos sendo atacados. Monte diabos, está o suporte aéreo. Olha só. Tchau.